O que eu precisava era o que eu te amo. Eu quero muito trabalhar aqui. Tem um monte de gente famosa que estudou lá. Jura? Tipo quem? A Ginger Spice. É a minha favorita. Eu sei. Você vai estagiar com o Amir, que é um dos nossos instrutores mais bem-sucedidos. O que você mais gosta na Maria, sem pressa. Eu amo o cabelo dela. É macio. Dá uma boa resposta. Bacana. Estamos todos muito solitários. E estamos incessantemente buscando maneiras de preencher esse vazio. Posso te fazer uma pergunta? Por que você trabalha no Instituto? Talvez entender um pouco melhor o amor. Eu quero aprender como esses exercícios ajudam na conexão. Por que a gente tá aqui? Achei que ia ser divertido. Isso é sujo, só isso. Eu acho que é normal a gente cair um pouco na rotina. Acho que uma relação precisa ser trabalhada todo dia. Opa, desculpa. Eu tava pensando. É possível que uma pessoa possa estar apaixonada por duas pessoas ao mesmo tempo? Impossibilidade biológica. Ah, é? Foi o que eu pensei também. Eu tenho que te contar uma coisa. 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 O que é isso?